Bom pessoal, me encontro aqui no ginásio Jerival Gomes de Souza, onde está acontecendo um torneio de futsal aqui no ginásio Jerival Gomes de Souza, bem próximo aqui a nossa matriz, nossa igreja católica. Hoje domingo, manhãzinha, manhãzinha pessoal, se aproxima das 10 horas, 9 horas e 58 minutos, ó estacionamento aqui, bastante pessoas aí assistindo, prestigiando esse momento. Torneio de futsal aqui, feminino, viu? Vamos ver aqui pessoal, se tem muita gente aqui, o que está rolando aqui nesse ginásio? Deixa o like para nós aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho. E aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho. E aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal e ative o sininho. O rei de futsal aqui nos ginásios E o Genival Gomes de Souza valendo dois mil reais em prêmio Um a zero para o time verde aqui pessoal Dez minutos em tempo real aqui Esse é o segundo jogo, viu? O segundo jogo O segundo jogo Boa noite. 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 Aí! É ali joga isso, hein? Aí joga! Vai! 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 É ali... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.